Olha com quem eu estou, a equipe 7 e 9. Boa tarde, gente! E aí, expectativa para o Feste Verão. Me contem tudo. Então, são as melhores, né? A gente vai com o propósito de levar muita alegria a dança, a coreografia. O pessoal que vai estar lá, que é uma novidade também, né? A equipe da gente no Feste Verão. Espero que dê tudo certo. E vai ser maravilhoso. Perfeito. E eu quero que vocês mostrem pra gente um pouquinho como é que vai funcionar lá na festa. Vai dar um intervalo, vocês entram, ensinam. Ninguém vai ficar parado, é isso? Jamais. Não, a intenção é jamais ninguém ficar parado. Eu já estou no look, né? Do clima do... Está combinando, faz parte da equipe já. É isso mesmo. Mas agora vamos deixar de conversa, vamos dançar, que eu quero aprender com vocês pra fazer bonito lá, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Você vem e vai Já já aprendo mais com vocês, viu? Já já eu venho pra cá, porque agora nós já temos a vencedora. Ela vai levar... Vou mostrar aqui, ó. Fiquem preparados, porque eu vou colocar a música e vocês vão dançar. Vamos fazer assim, viu? Quem sabe faz ao vivo. Mano Walter canta. E quem levou foi Bianca Lima. Bianca é do bairro industrial. E, ó, tava muito fácil, né? A resposta vai vir com muita dança agora no grupo 7 e 9. Solta a música! Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a budina não combina mais com a gente Mas que menina ainda sente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião de ouro e moda o meu violão Não deixo não Não deixo não Música! Não deixo não, Mano Walter e você Que está em casa aí, participou, faturou, já viu, né? O grupo está afiado Agora é hora da gente, né? Ó, mostrou aqui o resultado Parabéns pra todos, obrigada a todos vocês Estamos esperando amanhã Todos os telespectadores sintonizados, ó 9 horas, portal 8se.com 10 e meia na TV Atalaia Eu, Eric Ricarte Vai ter muitas participações especiais Inclusive o Luiz Bat vai estar lá, viu? Vai fazer, né? Aí há uma participação junto com a gente Transmissão dos shows Vai ter Mano Walter, Gustavo Lima e Xande Avião Eu conto com seu carinho, com a sua audiência Posta foto lá Vai assistindo eu, Eric Vai marcando que a gente vai repostando também nas redes sociais A TV Atalaia e nossas, né? No caso, a minha, Jaqueline Cruz E Eric Ricarte também Agradecer o Elton Gordinho Muito obrigado, Elton Tudo de bom sucesso aí Obrigado pelo carinho, tá? Olha só, amém Sucesso mesmo, viu? Cê de casa sabe que eu tenho que me despedir do meu queridíssimo O meu divo Eric Ricarte, meu amor Beijos A gente se vê na transmissão, viu? Maravilhosona Maravilhosona Mesmo de longe a gente arrasou e deu um show Tchau, obrigado Beijo, meu amor Só quero um pouquinho dessa autoestima A gente arrasou e deu um show, ô meu amor Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar agora O Elton tocando e vocês dançando Simbora, até o feste de verão, minha gente Beijos Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar E a metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicadrizar E uma hora sei que vou te esperar